A equipe de reportagem foi ver de perto o trabalho desenvolvido numa UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Considerado o coração de um hospital, esse centro médico trabalha para recuperar a vida. Mas o que vem à sua cabeça quando alguém fala sobre o assunto? Estado de emergência. Morte, recomeço de uma vida. Uma sala de espera para a morte ou um centro de recuperação para a vida. Neste hospital, um dos mais modernos do país, as estatísticas comprovam que os mais otimistas é que têm razão. UTI é um lugar onde o paciente pode ser salvo. A maioria, quase 90% dos pacientes que entram na UTI, eles saem com vida. Nesta luta pela sobrevivência, o doente aqui tem um aliado poderoso. Equipamentos de tecnologia de ponta que substituem as funções vitais do corpo. Respirador e rins artificiais e bombas de infusão que levam medicação ao paciente. Todos estes equipamentos estão conectados a um computador central que acompanha 24 horas o estado clínico do paciente. Qualquer alteração no doente, por menor que seja, o computador faz soar um alarme sonoro. Este é o limite da máquina. É aí que acaba o papel do computador e começa o trabalho dos profissionais de uma UTI. Médicos e enfermeiros precisam ter mais do que conhecimento técnico. Para tratar de doentes que estão no limite entre a vida e a morte, é preciso dedicação e carinho. A recompensa, dizem eles, vem com a recuperação do paciente. Quando chega aqui, a gente percebe que tem um fio de esperança. Tem vários casos aqui que chegam que te surpreendem. Então, isso que é o mais emocionante aqui dentro. Um fio de esperança. Segundo os médicos, eram as chances de sobrevivência desta mulher há dois anos. Eliana teve um traumatismo crâniano num acidente de carro e ficou em coma durante um mês na UTI. A recuperação dela conseguiu surpreender os médicos. Hoje, de volta ao trabalho, encara a passagem pela UTI como uma lição de vida. Eu nasci de novo, a vida para mim fez outro sentido. E eu vivo cada dia como se fosse o último da minha vida mesmo. Pretendo começar bem e terminar muito bem. E terminar com um dia feliz.